Vocês se sentem melhor dentro d'água ou fora d'água? Se a água estiver quente dentro. A Gêmeas, Bia e Branca Férez, faz xixi na água. Então tá, né? E agora a Branca, para finalizar, passa spray para fixar e faz uma cara sexy. Spray na cara? Nesta terça, 10h45 da noite, Luciana By Night. Próximo dia.